Beleza, pessoal? Nesse vídeo eu vou estar fazendo um box dessa furadeira e parafusadeira Filco. Ela tem controle de torque, tem mandril de 10 milímetros, aperto rápido, bateria de lítio 12 volts, está dizendo aqui que é de alta duração, vamos fazer alguns testes, controle de velocidade e rotação. Vou estar abrindo aqui a caixa dela, para a gente ver como ela chega para a gente aqui. Ela fala 3 em 1, aqui veio a caixinha, como sempre o manual, correto a gente lê o manual e usar a parafusadeira, né? Veio um carregadorzinho simples aqui, 110,220, é bivolt. Saída de 13,5 volts, 500 miliampere. E a bateria que eu vou estar retirando aqui, eu vou ver se serve, que eu acho que não serve no carregador da Makita. Um pouco parecido, mas não é. Acho que os desenhos aqui não vão encaixar. Para carregar, é só conectar aqui e colocar no carregador. É uma ferramenta muito boa de utilizar. Aqui deve ter o controle de... Para ver quando a bateria está descarregada. Pela lógica aqui, ela está no verde ainda, né? Provavelmente vai apagando as luzes. Ela parafusa e desparafusa. Temos aqui a função parafusadeira, função furadeira e a função de impacto, certo? E aqui é o torque e a força com que vai apertar ou furar alguma parede, alguma coisa. Temos o controle de velocidade. Velocidade 1 e velocidade 2. É uma maquininha bem completa, né? Vamos ver aqui o mandril, fechando. Voltar. Aparentemente está bem forte aqui. Cabo emborrachado. Boa pegada aí. Para ter uma boa empunhadura também. Provavelmente quando a bateria estiver descarregando vai ficar só no vermelho. Vou estar utilizando aí depois, para a gente ver, fazer um teste. Por enquanto só um box, para a gente ver como vem na caixa. Vem dessa forma, apenas com o carregadorzinho aqui. Beleza, pessoal? É isso aí, quem tiver interesse de comprar a ferramenta. Aparentemente ela é bem forte. Por enquanto é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.